A gente segue agora com notícias aqui do Brasil, falando sobre um tremor de terra que aconteceu hoje de manhã e assustou os moradores de Montes Claros, em Minas Gerais. A cidade inteira sentiu esse abalo. A gente vai ter mais detalhes agora com a Natália Jael. Natália, que susto por aí, hein? Já se sabe a magnitude desse tremor. O que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Aline, Raquel, bom dia a todos. Um susto mesmo, todo mundo acordou com mais esse tremor. Que foi sentido em quase todos os bairros da cidade. O Observatório Sismológico de Brasília confirmou o tremor de hoje cedo, numa magnitude de 2,2. Bombeiros e defesa civil receberam só uma chamada de uma moradora que, assustada, relatou rachaduras na casa. Só que os militares descartaram a relação dessa rachadura com o abalo. Montes Claros é uma cidade que treme muito. Nos últimos cinco anos, foram 32 registros acima dos 2 graus. E a cidade, o maior, foi em maio de 2012, com 4,5 de intensidade. Com tantos registros de tremores na cidade, em 2014, os especialistas do Observatório Sismológico de Brasília concluíram um estudo aqui na cidade, falando que os abalos acontecem por tensões geológicas do tipo compressão. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Tá vendo aquela serra ali no fundo? É a Serra do Mel. Esses especialistas, eles contaram que ali na serra existe uma falha geológica de mais ou menos 3 quilômetros de extensão e 2 quilômetros de profundidade. A origem do tremor acontece nessa falha. E essa falha ajuda a propagar também o tremor pra toda a cidade, essa sensação de balanço. E existe uma linha de pesquisa também aqui em Montes Claros que aponta que durante um abalo, a acomodação de terra na cidade é maior por causa da característica do subsolo, que é extremamente calcário e que em épocas de seca, como essa que nós estamos vivendo agora e com o lençol freático mais seco, a terra aqui de Montes Claros, o subsolo, ele acomoda com mais força. Por isso que o tremor de hoje, todos nós tivemos uma sensação de que ele foi mais forte, embora esse ano tenham sido registrados sete tremores e o mais forte em fevereiro, com 2,3 de magnitude. Aline, Raquel. Nossa, Natália, sete tremores só este ano. Ainda bem que o susto é maior do que os estragos e as perdas, né? Feliz que está todo mundo bem aí, apesar do susto. Muito obrigada.